E fala garrela do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando o Júnior, estou trazendo mais vídeo pra você de picape, né, jogando o jogo Posso mais entrega por aí, então gente, se inscreve no canal, ativa o sininho É... não acho que agora deu um bug Se inscreve no canal, deixa o like, se você... é, se você entende, né É, tem muita gente que não é inscrito e pouca gente que está inscrito, por favor E eu acabei de dar um bug na minha cabeça aqui, porque aí eu confundi Estou vendo a suspensão do picape, né, que vai vir uma nova suspensão Né, que tem como ver a suspensão do picape, né, esse bug E é bem bonitinho, gente, mas na hora que tinha a roda dá pra ver ela também Né, né, tô ligado Tá, mas olha essa vista linda, né É, só tem feio de mão, se o carro vai descer lá embaixo, o que é sugo vai de novo, calma aí Calma Essa vista linda Não é linda, né, mais ou menos, né, mas bonitinho assim, vai É, tem um lugar pra gente chegar bem do lado Vamos dar uma ligada aqui É, e garrela, é, o que é uma... Gente, o que é uma ajuda de vocês Alguém sabe como acelerar o vídeo Como o site, acelerar o vídeo Quem puder me ajudar aí, me fala como eu faço isso Não vai mexer na mão não, né, picape Tá bom Demorou um ano pra pegar, mas foi E eu volto com vocês Voltei, gente, agora não sei se eu vou conseguir sair com esse cacete aqui Ou vou, vamos lá, picape, porque você pode Vai Vamos lá Não, não para não Não para, não para Nossa, vai dar certo isso aqui Ai, gente, já vou ter que não acelerar aqui Pronto, gente, voltei aqui Tá gravando Para testar, né Calma aí Tem medo de não estar gravando Porque Só que o meu gravador é bugado Tá gravando Certo Tô aqui pra poder me ajudar com acelerar o vídeo aí Porque é bom É bom aquilo Sei lá Vou aprender sozinho também, né A gente vai aprender as coisas, né Já que vai editando o vídeo Ligar os farrões E, gente Eu vou parar aqui Porque eu gosto que vocês Não se percebem Percebem Não se percebem Eu vou parar o carro Só uma coisa aqui Quem viu a foto jogada que cortou ultimamente Do limpador de parabéns com o rádio aqui Fale e rir Nossa, hoje eu tô Que tô Limpador de parabéns aqui Você pode ver que tem mais uma alavanca aqui E essa alavanca não tá aqui Então Aquela alavanca vai estar aqui, né E vocês já tem que perceber Essa aqui é de seta Só que não é funcional, né Como o Enzo falou, né É Será que o limpador de parabéns vai ter uma velocidade? Ou vai não Ou não Né Eu não sei Quem vai ser o Enzo Eu já tô falando Meio que eu sei lá como Tinha que eu falo Meio de jeito Tinha que eu falo certo Tinha que eu falo Fala tudo errado Né E minha gasolina tá acabando Vamos ver É Essa atualização do picar Vai ser grande, né Gente Vai ser pequenininha, não Eita O que aconteceu? Calma aí Voltei, desculpa Tava o vídeo aí Eita Hoje O meu jogo também tá bugado Ou você acha um jogo leve Pra trazer pra você, gente E no jeito de garagem Não é todo dia Porque é repetido, né Picape também, né Porque eu já tô meio É Eita Calma Calma Não vai perder o controle comigo Sim Opa Calma Cara, agora eu perdi o controle do picape Aí Voltei pra pista Hoje eu vou trazer umas legadas Mas agora eu dublou Não Tá a mesma coisa E o que diz a atualização, gente Que dá Eu tô ansioso Acho que já tem um mês e meio Que o Jorge tá trabalhando a atualização, né Eu acho É Acho que descansou, né Um pouco Acho que falou na última postagem, né Não Último Não lembro que dia E depois Acho que comecei a trabalhar um pouco na atualização, certo A gente vai enganar Agora vocês vão escutar a baú de máquina aí Por favor É Não dá bom pra isso não Por favor Esquece Agora vai dar mesmo Adotar um pedido 2, 8, 150 2 galão Vamos lá Levado E também, gente Por que eu não tô fazendo muito vídeo Porque eu tô faltando conteúdo no canal E também tô jogando bem no computador Pra vocês na verdade, tá Não vou mentir não Tô mexendo bem no computador, tá Estou tentando Também procurar um emulador Quem tiver um emulador Por favor Faça pra mim Não sei se tem Emulador bem leve mesmo Porque não precisa não é daqueles Tá Se tiver um emulador aí Eu já tentei pesquisar no YouTube Um monte de emulador Alguns funcionam Mas falam Sabe Quem poder me ajudar aí Por favor Que bom que eu gravo um computador Que o computador tem um pouquinho mais de giga, né Aí eu consigo gravar a capa Não é que eu vou deixar o celular de lado, né Eu já volto com vocês aqui de novo E desculpa Porque eu tava dando vídeo O vídeo tem 6 minutos já Né Olha o jogo travando Ótimo O jogo travou Ótimo Mas gente O jogo tá travando Hoje que tá Já do céu Arruba esses banheiros, meu amigo Show mundo aqui Tutu Ae Agora deu pra esse mais bom É É que ele Gente Então O jogo tá travando Que tá Vem assim Bom Grava Ele não faz isso Não Não faz Caraca Já tá falhando as bombas Do cato Olha lá Ok Eu acho que eu vou ter que terminar Esse vídeo Isso aqui Mas vai ter a segunda parte Tá É Levando o galão de água Lá Eu vou fazer Eu vou fazer uma série Do cato Que eu não fiz Lembra Eu fiz pouca série O jogo Então vou estar fazendo a série De novo Que é que eu não fiz Vamos dizer Eu vou fazer a série Que eu tô falando Aqui Eu vou parar aqui Deixa o seu like Inscreva o canal A gente Desculpa A gaguejada Falando errado Que né Normal Então Falou Fui Tchau Que a próxima Fui Fui